Olá, amigos. Temos hoje uma questão da Fundação Carlos Chagas, aplicada em um concurso em 2003. Na sequência de triângulos seguintes, o número no interior de cada um é resultado de operações efetuadas com os números que se encontram em sua parte externa. Perfeito? Se a sequência de operações é a mesma para os números dos três triângulos, então o número X é... Bem, nós temos aqui três triângulos, primeiro, segundo e terceiro. O número do interior do triângulo, que é o 4, em cada um deles, é resultado de operações efetuadas com os números que se encontram em sua parte externa, ou seja, com esses números aqui, 5, 8 e 10, para o primeiro triângulo. Toda a lei de formação também vale para o segundo triângulo e para o terceiro triângulo. Então nós temos que encontrar essa lei de formação. Em primeiro lugar, é o seguinte, já que o número interno é igual a operações que são fornecidas com os números externos, vamos tentar aqui fazer operações matemáticas. 5 mais 8, 13. 3 mais 10, 23. Ligação com 4 é difícil, vamos supor 5 mais 8, 13. 13 menos 10, 3, não dá 4. 5 vezes 8, 40, 40, 40 vezes 10, dá 400. 400 dividido por 4, não é? Teria alguma ligação divisível. Mas vamos ver o seguinte, para a obtenção da lei de formação. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 10, 4. Opa! Bateu. Vamos ver se a lei de formação também vale aqui para o segundo, não é? Triângulo. 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 3, 12. Bateu. Então essa lei de formação também será válida para o outro triângulo. Ou seja, 6 vezes 14, dividido por 12, vai ser igual a x. Perfeito? Então vamos aqui fazer, olha, 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. 14 dividido por 2 dá 7. Portanto, a nossa resposta vai ser x igual a 7. Vamos verificar se essa resposta está nas opções. 7. D de dado. Então vamos marcar aqui, d de dado. Pessoal, obrigado pela atenção. Continue a nos prestigiar, a avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL